ELEIÇÕES EM GRAVATAÍ Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da cidade. Lembrando que a nova eleição acontece porque a candidatura de Daniel Bordinhon, da coligação Esperança Está Presente, foi impugnada pela justiça. Os mais de 186 mil eleitores do município vão às urnas no dia 12 de março. Neste terceiro bloco, continuamos com a sessão de perguntas entre os candidatos. Ao vivo, o sorteio revela quem começa perguntando. Cada um deve perguntar e responder uma única vez. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, com um minuto e meio para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. Estamos ao vivo também na página da TVE no Facebook. Participe conosco, também pelo Twitter, com a hashtag debate na TVE. Vamos, então, ao sorteio de quem começa perguntando. Candidato Marco Alba. Candidato Marco Alba, o senhor tem 30 segundos. Escolhe quem perguntar. Eu vou perguntar para a candidata Anabel, até porque li nas suas propostas essa área extremamente importante, que já foi discutida, as questões de segurança, que é um dos graves problemas que assola o país, estados e municípios, e, obviamente, que em Gravataí não é diferente, no Espírito Santo, enfim. Então, quais são as suas propostas para melhorar a área da segurança? Infelizmente, Gravataí está entre as cidades da região metropolitana com os maiores índices de criminalidade. Homicídio, furto, roubo e estupro. As mulheres que me assistem sabem do que eu estou falando. O medo de sair de casa e nós temos tido casos muito frequentes em Gravataí. Somos a segunda cidade, o segundo município em estupro no Rio Grande do Sul. Só perdemos para Porto Alegre. Precisamos, portanto, de ações preventivas. E eu fui uma combatente da luta pelo fim da violência contra a mulher nos meus dois mandatos de vereadora. Ajudamos a trazer a delegacia da mulher e precisamos de mais e mais ações preventivas que combatam a violência doméstica. A violência das ruas precisa ser combatida com a retomada das câmeras de vigilância. Eram 24 quando o senhor assumiu. Hoje não tem nenhuma funcionando. Assim como não está mais funcionando a central de vídeo monitoramento em parceria com a Brigada Militar. Precisamos urgentemente tanto das câmeras como da central. Precisamos que a guarda municipal seja equipada com equipamentos modernos. Precisamos que a guarda faça o policiamento comunitário, principalmente nas regiões mais afastadas do centro da cidade. Essas são as minhas propostas, candidato. Realmente o tema é extremamente importante. E nós, desde a implantação do Gabinete de Gestão Integrada do município, que reúne todas as forças policiais, e estamos trabalhando de forma colaborativa com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com todos os órgãos da União, do Estado, enfim, que possam fortalecer as ações. A guarda municipal não tem a competência específica para a área de segurança, mas ela não cuida apenas do patrimônio, como disse aqui o candidato Rafael. Hoje nós criamos a guarda comunitária, temos a unidade móvel nos bairros, lá na Morada do Vale, uma mudança. A guarda municipal de Gravataí é que faz hoje o trabalho ostensivo que é da Brigada Militar. Nós investimos na qualificação do quadro, chamamos 24 novos guardas, vamos chamar mais 30, 40 guardas quando voltarmos, e muito mais ainda vamos estabelecer. Hoje nós temos as 24 câmeras, 17 em funcionamento. A central está lá na sede da guarda, talvez a senhora não conheça, mas estamos trabalhando muito. Tempo que dizer até um minuto, por favor. É, cidadão e cidadã que está me ouvindo, não existe nenhuma câmera de vídeo monitoramento, de vigilância funcionando na nossa cidade. Infelizmente, nós vamos retomar. O prefeito Marco Alba assumiu com 24 câmeras, hoje nenhuma funciona. Isso é fundamental que haja, haja um monitoramento para combater o crime, para prevenir o crime. Nós também precisamos de parceria com a Brigada Militar e faremos. Um dos motivos, porque nós não temos hoje o número de policiais militares na cidade, é o retorno deles para os seus municípios no interior. Precisamos garantir auxílio, moradia para os policiais militares ficarem em Gravataí e ajudarem, fazerem aquilo que é a sua obrigação, o policiamento ostensivo. Precisamos de duas bases da Guarda Municipal nas regiões mais distantes da cidade, nas moradas do Vale e na Caveira, para que a população se sinta protegida. Essas são as nossas propostas e nós faremos. Candidato, a senhora agora tem 30 segundos para fazer a pergunta. A senhora escolhe a quem perguntar, exceto o candidato Marco Alba. Eu vou perguntar mais uma vez sobre o tema saúde para o candidato Walter Amaral. Temos visto que, de fato, o problema que mais aflige a nossa população, Walter, é a saúde. As pessoas vão nos postos de saúde, não tem médico, não tem medicamento, encontram as portas fechadas, como eu mesma fui essa semana e encontrei postos de saúde fechados. E, no entanto, a Prefeitura diz, está lá no site, que investe mais de 20% em saúde, investe mais de 140 milhões. O que você acha que está acontecendo se a Prefeitura arrecada tanto e o serviço é tão ruim? Bem, Anabel, obrigado pela pergunta. Eu, tendo a acreditar que se está no site, e o prefeito diz, eu tendo a acreditar que o investimento efetivamente acontece. Agora, entre a alocação do recurso e os processos licitatórios e os pagamentos a serem feitos, há uma questão que se chama gestão, a gestão da saúde pública. Eu acho que, de fato, nós hoje temos alguns governos, infelizmente a gente viu isso na eleição do Trump, estamos vendo na eleição da França agora, que é uma verve, é um conjunto de dirigentes e de políticos que acham que não precisa ouvir a população, que não precisa ouvir os servidores, que sucateiam o serviço público, que destroem a valorização dos servidores. Eu acho que tem muito disso, sabe? Eu acho que o recurso investido não diz tudo, para não dizer que não diz absolutamente nada. Então, eu acho que essas questões de retirada dos direitos dos trabalhadores, desse enfrentamento que vem sendo feito, colocado os servidores municipais, os funcionários públicos, como pessoas, enfim, que não merecem respeito, eu acho que isso tem afetado de forma muito significativa, sabe? Eu acho que, primeiro de tudo, é isso, a gente precisa garantir um processo mais democrático e participativo de respeito aos servidores. Tem um candidato? Sim, acredito, candidato Walter, que a população espera de nós, gestores, e eu vou fazer, está nas minhas propostas, é um compromisso maior com aquilo que as pessoas mais precisam. E o que as pessoas mais precisam, com certeza, é saúde decente, é saúde de qualidade. Nós estamos apresentando como proposta, e queremos fazer, vamos fazer, a abertura de seis postos de saúde, seis unidades básicas de saúde, até a meia-noite. As regiões mais distantes da cidade têm grande dificuldade de se deslocar até os 24 horas. Portanto, nós precisamos garantir que estes postos fiquem abertos até a meia-noite. Há recursos para isso, está provado. Foram mais de 140 milhões investidos em saúde. No entanto, a população está mal servida, a população não tem serviços de qualidade. Nós vamos abrir os postos de saúde até a meia-noite, e com isso, eu acredito que nós estaremos atendendo melhor a população, e também os profissionais valorizados vão ajudar nesse processo. Candidato, um minuto. Eu concordo plenamente, eu acho que os recursos na área da saúde, eles não são totalmente insuficientes. Eu acho que nós temos que trabalhar muito na medicina preventiva, eu acho que a escola tem que tratar de questões relacionadas à saúde. Eu acho que é fundamental que os municípios invistam mais em infraestrutura. Hoje a gente vê a população andando pela ausência de calçadas, uma ausência de esgotamento. E com uma nova conquista e tantas outras vilas da nossa cidade, a gente mantendo essa estrutura como ela está, não haverá recursos jamais que sejam suficientes para garantir uma qualidade mínima de vida para a nossa população. Então, acho que está faltando isso, acho que está faltando o foco da gente não deixar de investir no centrinho da cidade, mas olhar com um olhar mais efetivo para a periferia. A gente tem que fazer uma reforma urbana em Gravataí, a gente tem que construir condições para que as pessoas possam viver em melhores e mais dignas condições de vida. Candidato Walter, o senhor tem 30 segundos, escolhe a quem perguntar. Buenas. Eu vou perguntar então para a Rosane Massulo questões relacionadas à questão das privatizações. Por exemplo, hoje o que nós estamos percebendo em Gravataí? É um processo bastante significativo de terceirizações e privatizações. Uma deles, a área azul, por exemplo, agora a gente está vendo aí que a concessão da cor santa está para ser também privatizada. Nós vimos que na educação, a construção da política pedagógica foi privatizada. Eu queria saber como é que você vê essa relação do teu governo com o governo do Estado e como é que nós vamos produzir esta política em Gravataí? Bem, eu pertenço a um partido, o PDT, que primeiro gostaria de registrar, votou contra o pacote do Sartori. E nós internamente defendemos que devemos sair imediatamente desse governo Inesco Poulos. Eu sou daquelas pessoas, assim como aqueles que fundaram o PDT, que defendem o patrimônio público. Essa visão, essa concepção de privatização, de educação, da saúde, da água, da energia de modo geral, é uma concepção que se instalou em nível internacional e que não foi consagrada no Brasil em função de uma interrupção que houve no momento que o povo elegeu o governo popular do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A privatização, ela quer transformar a saúde numa grande empresa de previdência, de previdência à saúde, quer transformar a educação numa grande... Candidata, candidato Walter. Um minuto. Eu acho que o caminho é esse mesmo que tu começa a traçar, Rosane, mas é evidente estar que há um certo desconforto que tu mesmo acabasse de apontar aqui nessa relação de que se sabe que deputados de vocês, não todos, votaram por causa de maldade do Sartori, que vocês compõem hoje o governo do Sartori, estão lá recebendo salários, estabelecendo uma relação, produzindo, na verdade, uma sustentação política, que não se trata apenas de receber salário, também de se contrapor, ou uma ideia de se dispor a favor do governo. Mas eu quero concordar contigo, eu queria ver justamente isso de ti, qual é a tua percepção, a tua concepção desse tema. Nós achamos que o processo da privatização e da precarização do serviço público, a exemplo do que está acontecendo aqui na TVE, ele precisa ser barrado. E eu queria ouvir isso de ti, qual é a tua percepção disso, a tua concepção e o que tu vai defender enquanto governo, quando se fores prefeito em relação ao governo Sartori. Candidata Rosane. Bem, as minhas concepções de mundo e de política, elas permanecem rigorosamente as mesmas. Eu mudei de partido porque o partido mudou, eu não mudei. Então, eu trato essa questão, o professor Walter Silva me conhece, ele foi meu colega no mestrado de políticas públicas para a educação, e ele sabe o que nós pensamos a respeito da questão, da preservação do patrimônio público e da energia e das riquezas como educação e saúde sob controle do serviço público. Quero dizer também que nós estivemos defendendo o governo federal e não temos nenhum político do nosso partido na lista da Lava Jato. Tempo. Candidata, a senhora tem 30 segundos para perguntar, o candidato Sadal ou o candidato Rafael. Rafael, professora Rafael, o que que tu pensas da concepção de escola integral concebida por Anísio Teixeira e também o que que tu pensas sobre a escola de turno integral? Perfeito. No nosso programa, no nosso programa de governo, inclusive a gente debate profundamente isso, e é importante que se coloque, principalmente porque a gente, enquanto partido, a gente faz uma afronta veemente à escola da mordaça. Essa escola sem partido, a gente é veemente contra, porque a gente acha que é uma grande falácia essa questão da forma como ela vem sendo discutida e debatida na sociedade, sem profundidade e trazendo elementos que não corroboram com a verdade. Então, a nossa concepção de educação, ela passa por uma educação emancipadora. A gente parte da premissa que é urgente e necessário, que a gente construa no nosso município, essa educação emancipadora. E isso passa, sim, também, não só pelo turno integral, mas também por uma educação integral, em que tu não visa apenas o aluno, mas também a construção desse aluno enquanto cidadão. É essencial que a gente construa esse processo a partir das nossas crianças. Lá, desde o ensino infantil, da educação infantil, a gente paute esse modelo educacional, que trabalhe principalmente por uma educação emancipadora. E essa educação emancipadora, ela pressupõe, obviamente, coisas que faltam no atual governo e gestão em gravataí, que é, por exemplo, uma democratização da gestão da educação, que é, por exemplo, a participação mais efetiva dos educadores e, principalmente, a construção de alunos conscientes e críticos na sociedade. Bem, eu concordo com o professor Rafael, temos sintonia nesse aspecto e entendo que o primeiro passo para que a gente conquiste uma educação libertadora e para todos é a valorização dos educadores, a valorização dos trabalhadores em educação. Nós vamos recuperar e resgatar todas aquelas conquistas que os trabalhadores tiveram nos oito anos do governo Daniel Bordignon, em que eu estive ao lado dele, e vamos recuperar e resgatar para que os trabalhadores trabalhem e exerçam a sua função com tranquilidade, sem se preocupar se vai ter dinheiro ou não para pagar a passagem. Então, este é o primeiro passo para fazermos uma escola libertadora. É importante também ressaltar e eu concordo quanto afirmas que essa mudança na educação passa, obviamente, pela valorização dos profissionais, pela valorização dos educadores e toda a valorização dos servidores em educação do município. Isso é essencial. E é importante colocar que esse ataque que vem sendo articulado frequentemente contra os trabalhadores parte também de instâncias maiores como o governo estadual e o governo federal, que são da mesma gestão do atual governo em gravatar. Então, é sempre importante demarcar isso. A valorização dos profissionais é essencial. E é essencial também que a gente construa justamente essa nova lógica de educação, principalmente uma lógica que atenda e perceba o aluno através da sua localidade, não de um projeto pronto que venha de fora, mas que atenda os interesses e as necessidades nossas no município e, a partir disso, a gente construa cidadãos críticos e conscientes do seu papel transformador na sociedade. Candidato, o senhor agora tem 30 segundos para perguntar ao candidato Sadal. Obrigatoriamente, é o Sadal. Perfeito. Sadal, eu gostaria de te perguntar especificamente sobre um tema que é muito importante para mim, porque eu trabalhei e atuei nessa área por muito tempo, que é a questão da cultura. Em Gravataí, a cultura vem sendo atacada e o investimento em cultura na cidade é abaixo do previsto no plano de cultura. E nós temos um caso muito sério, que é o sucateamento do cine-teatro. Qual é a tua posição sobre a questão da cultura na cidade? Certo. Rafael, eu queria dizer que concordo plenamente contigo. Hoje, principalmente, a juventude em Gravataí, ela não tem opções de lazer, não tem opções de cultura. quando muito, ela pode ir para as praças para tomar um chimarrão, para conversar, trocar ideias. Mas, entanto, o processo de repressão é uma coisa que está muito forte na cidade também. Digamos assim, a Guarda Municipal, por exemplo, é uma polícia armada. Hoje, o processo da repressão, a partir da Guarda Municipal, com caráter militarizado, é um processo que reprime a juventude em Gravataí. Então, nós queremos um processo de desmilitarização da Guarda, nós queremos uma polícia comunitária controlada pela população, a partir dos bairros, a partir dos conselhos populares. Então, a juventude em Gravataí, é necessário que ela tenha a liberdade, o espaço e cultura nos bairros, com vários incentivos, com políticas públicas que permitam que elas possam ter acesso à cultura, acesso ao lazer, o que em Gravataí hoje não existe. E, principalmente, no Brasil, de conjunto, a juventude negra no Brasil, hoje, sofre grande repressão da polícia e há um genocídio, um genocídio em todas as cidades, em todas as periferias, nos bairros pobres, onde a juventude transita. Queremos que seja a desmilitação da polícia para que a juventude não morra. Quem é, candidato? A questão da cultura, para nós, começa, a mudança na questão da cultura, para nós, começa justamente nesse maior investimento em cultura na cidade. Cultura é um direito humano, é um direito essencial. A gente tem que construir cultura para construir um povo que possa ser capaz de se emancipar também. Faz parte de uma educação integral também a questão da cultura. Então, a gente pauta algumas propostas importantes para justamente colocar isso em prática. Além do aumento, a gente tem que se aproximar daquele 1% estimado no plano de investimento em cultura, mas, para além disso, com ações fáceis de serem feitas, como, por exemplo, a descentralização da cultura, levar a cultura ao bairro, a questão do contraturno cultural nas escolas, uma série de elementos que podem ajudar a potencializar a nossa cultura na cidade e fazer a gente desenvolver esse elemento que está tão sucateado em nossa cidade. E, principalmente, revitalizar o cine-teatro, que foi palco de tantas ações dos artistas da cidade, é essencial para a gente construir essa nova cultura para gravar até aí. Certo, Rafael. O nosso projeto em Gravataí, a cultura, o lazer, ela tem que vir a partir do debate popular, através das discussões nos bairros. Então, a nossa proposta é de construir os conselhos populares. A partir dos conselhos populares, o governo dos trabalhadores vai ser baseado nos conselhos populares, nos bairros onde a própria população, onde a própria juventude vai poder discutir, vai poder deliberar sobre as políticas, quais os interesses, quais as artes, em que, qual é a atividade cultural que melhor representa a sua comunidade. Então, investir nessas atividades é a nossa proposta a partir dos conselhos populares. Infelizmente, hoje em Gravataí, não existe qualquer tipo de lazer, qualquer tipo de cultura e qualquer tipo de iniciativa por parte da Prefeitura, por parte dos órgãos, para a juventude, para a periferia, para a juventude pobre, para a juventude negra em Gravataí. Candidato, agora o senhor tem 30 segundos para perguntar ao candidato Marco Alba. Queria perguntar ao candidato Marco Alba, diante do ajuste fiscal, que hoje, em função da crise, nós estamos tendo aí nos estados, nos municípios e no governo federal, qual a sua política em relação a uma das questões que muito se fala hoje em dia e que há uma grande evasão dos recursos públicos, que é a questão da corrupção. Em seu programa de governo, qual é a proposta em relação à corrupção em Gravataí? Sadal, primeiro, a fórmula mais adequada e eficaz é a transparência total do que acontece nos serviços públicos. Quando nós chegamos na prefeitura de Gravataí, não havia um portal transparência com as informações, com a quantidade e a qualidade que se tem hoje, com as contas, com as despesas, com as receitas, com os contratos, com as licitações, tudo é público, a ponto de que os debatedores aqui trazem elementos colhidos no nosso portal transparência. Então, nós acreditamos que, além do Ministério Público, que faz um acompanhamento, além dos órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas e que agora o nosso sistema está interligado com o Tribunal de Contas e logo, logo estará interligado também com o Ministério Público, é a transparência total, aquela de acesso a todas as informações. Hoje, o município de Gravataí tem condições de fornecer 80 serviços já e vai chegar a 800 modelos de informações e serviços disponíveis. Esse é um modelo que nós implantamos, que não existia, que permite o controle, a austeridade nas despesas e ensina, né? Desde a lei de responsabilidade fiscal, porque aqui se trouxe solução para tudo e esqueceram de trazer a receita para tudo. Então, nós cumprimos rigorosamente o que diz a lei de responsabilidade fiscal e as exigências do portal transparência de Gravataí são nota 10 do Ministério Público Federal. Infelizmente, a realidade é outra. O histórico, o candidato Marco Alba aqui, é citado em diversos processos aí de investigação em relação às corrupções, em relação à questão da Operação Solidária, em relação ao contrato de licitação da Corsã. Então, nós queremos dizer que, inclusive, o PMDB é um dos partidos mais citados no Brasil em todos os grandes esquemas de corrupção, na Lava Jato, na questão da Petrobras. Então, é um governo, infelizmente, é um partido que ela tem, na sua essência, todo esse processo que leva aos processos de utilização da máquina pública indevida ao interesse dos grandes, benefícios dos grandes. Então, nós queremos dizer que a prefeitura de Marco Alba, a prefeitura do PMDB, no Brasil todo, ela é um outro exemplo, não é o exemplo da transparência, não é o exemplo da probidade no uso dos recursos públicos. E, assim, em Gravateia, é preocupante, inclusive, a questão da privadição da água que está acolhendo. É, realmente, o senhor não mostra nenhuma qualificação e capacidade para administrar a nossa cidade. O senhor se refere a dois processos do ano de 2007, que eu tenho tranquilidade emocional, tenho a consciência tranquila, está lá na justiça e ela que decide, não é o senhor. Então, a justiça brasileira tem feito um grande trabalho, um grande serviço à questão da judicialização, da corrupção, da probidade. Em Gravateia, é sinônimo de exemplo. Nota 10 pelo Ministério Público Federal. Não há nenhuma acusação que proliferou. Nós tivemos mais de 4 mil, às vezes, denúncias da esquerda, que é essa toda que se conjunta aqui. Nenhuma proliferou. Nós eliminamos duas ações civis públicas que foram protagonizadas contra os governos anteriores ao nosso, com a questão do aterro sanitário e com a questão da contratação de estagiários. A Prefeitura de Gravateia é a mais transparente da grande Porto Alegre. Não deve nada, não tem medo de nada e tragam aqui elementos que contrariem a nota do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal e da revista. Seu tempo. Bom, assim, encerramos mais este bloco. Voltamos depois do intervalo com o quarto e último bloco do debate, momento das considerações finais dos candidatos. Não perca! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.